E aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, estamos à noite, a gente veio dar uma passadinha aqui no Walmart, porque eu resolvi, né? Comprar uma TV, gente, mais uma. Gente, tá chovendo, tá um ventão, porque deu alerta furacão hoje, a gente ficou em casa. A gente não saiu pra nada, hoje era dia de descarte, eu não consegui gravar porque teve muita chuva. E o chefão e as crianças estão aqui, eu vim no carro pegar a câmera, que eu esqueci, gente. Capaz que eu esqueci? Eu vou gravar pra vocês, óbvio. Ah, bom. Vou virar a câmera aqui e mostrar eles pra vocês. Tô com todo mundo, tô com a família. Nós tem 20 minutos pra poder ir lá, a gente vai direto na parte que vê TV. O Henry já entrou, já queria aquilo ali, ó. Ai, 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 vambora. A gente veio tão tarde, gente, vocês não entendem. Por quê? Já voltava em live, a gente não conseguiu sair antes. O bom é que o mercado a gente vai achar bem vazio. Uma hora dessa, né? Agora, gente, são 11 da noite. Olha como tá, ainda tem gente, ó. Terminando as suas compras. Né, filhota? Que tal, minha bonitinha? É? Tem nada, mas ela tá olhando, ó. Tem nada, ó. De beleza, assim, pra ela ficar encantada. É tudo caderno. Ai, será que a gente acha uma TVzinha barata aqui? Vamos ver. Não precisa ser muito grande, igual aquela, não. Só pra distrair, por quê, gente? Meu computador, eu fico o dia inteiro com a Poli e com o Henry, pra eles jogarem Roblox. Então, eu tô sem, tipo, nada. O Jordinho fica sem TV, né? Quer assistir os desenhos dele, tem que assistir lá no computador do chefão também. Esta, 128, 40. Vou dar mais uma olhada lá, de 50, pra ver o valor que tá, pra ver se compensa mais. Ali, 198, 50, 4K. Ah, tem outra ali, ó. 104, 148, 43. 3 a mais. Ó o relógio. Mas por que que a gente vem nesse mercado? Foi aqui que a gente comprou aquela TV gigante por 200 dólares. Então, eu vou ver se tem alguma nesse esquema, né? Que seja boa e que esteja barato. Como é, amigo? Vou olhar aqui. Geralmente fica nos cantos ali, ó. Quem sabe a gente leva a sorte. LG, 70 polegadas. 500 e 98. Ah, não sei não, mas eu acho que não vai ter, hein, dessa vez. É um dia por mês, um dia por mês. É? 258. Deixa eu olhar pra cá. 195, 249, 248, 178, 4K, ó. Olha aí o tanto de brinquedo. Ah, por causa do Halloween, aí já começou as coisinhas, ó, tá vendo? Ô, Jordan, a mamãe veio pegar uma TV pra você assistir o The Billions, Jordan. A nossa impressora, a gente usou uma vez, estragou. Uma boa, bem boa. A gente veio e comprou outra. Bem parecida com essa. Eu acho que eu vou andar mais pra lá pra ver. Sinceramente, tô indecisa. 248, ó. Deixa eu ver pra cá. 198, 148. Vou levar essa de 148. TCL. Ela é HD, não é 4K. Ah, droga. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui, 228. Tá boa também, pô. Tá barato demais. Quero uma pequena pras crianças. Nossa, 50 polegadas, 228, só que não é 4K. É 4K. Ai, tô indecisa, velho. Ah, marido. 228, 198. Ah, essa tá em promoção, pô. 54K, 198. Ah, então, essa é maior e mais barata. Acho que vai ser uma dessa, hein? É isso, acho que eu vou levar essa. Deixa eu olhar mais pra cá. Cuidado, filho. 55 TCL, que é uma marca melhor, né? Essa aqui é 40, 128. Só que não é 4K. Se fosse 4K, eu ia levar ela. Porque pras crianças, super dá, entendeu? Tamanho bom. Aí tem a... O... O coisa que a gente paga, né? Quando a gente compra. É o imposto que a gente paga. Olha, olha o negócio. Ah, tá. Olha. Playstation. Esse daqui é muito legal. Esse Playstation. Esse Playstation aí é o... Olha esse lá de baixo, filho. Olha lá. Ah, eu conheço esse. Esse é legal. Porque sabe esse jogo de robôzinho? Você vira um robô e você tá em várias fases. Nenhum dos... É. Esse aí é o 5. Pé 5. É. Olha esse aqui. Esse aqui é de um controle de mão que você fica fazendo assim? É. Aquele VR. Nossa. E no Roblox. É muito top. E no Roblox tem um mapa que quando você entra, você pode pegar as pessoas na vida real. É. Nossa. Cara, esse aqui eu gostei, hein? VR. Esse aqui eu gostei. Esse aqui eu gostei. E esse aqui... Ah, tá. E tem que colocar o celular, filho? Não. Ou não? Na TV. É. É. Conecta. Aqui. Aqui. Aqui em cima. Cara, muito top. Eu vou pegar um desse ainda, hein? Cara, eu achei muito top. Eu já vi, né? As pessoas brincando com isso aí. É muito top. É. Vem junto. Vem a máscara, né? E junto o controle. Vem que eu vou chamar. Vou ir atrás do pai. Oi, bonitinha. Ah, que linda. Oi. Vou levar esse LED, ó. 19 pontos. A moça quer passar. Sorry. Sem robux, né? Aham. Sem robux. Sem robux. É, sem robux. Se comprar... Olha lá, deixa eu ver. Quanto que é isso aqui? 100 dólares, filho. E quantos robux? Deixa eu ver quantos robux. Não mostra, filho. Não mostra? Então não é de robux. Olha lá a chupeta do George. Olha isso. O que é isso? O louco, forte. Quanto que é? Um desse? Pega na mão, estrutura. E ele é portátil, ó. Fininho. Poliante. Dá pra carregar dentro da bolsa. A canção ali levar pra botar lá no quarto. Você não pegou, amor? Ah, entendi. Ó, tem um... Ai, mãe, tô abandonada, jogada atrás. Ó, tem uma TV aqui, ó. Colocaram agora. De 43. Quanto será que tá isso aqui? Geralmente, assim, é porque abre e aí eles desistem, traz de volta. Aí fica mais barato, porque a caixa é aberta, entendeu? Eu vou perguntar qual é o valor disso aqui. Deixa eu ver se tem um negócio aqui pra pegar. Não tem. Ó, tem uma TV aqui, ó. Será que essa aqui não tá mais barata? Porque geralmente fica aqui, né? Não, eu falo porque ela tá aberta, não. Então, galera, a moça falou que essa TV aqui tá de 43, tá 173 dólares. Então, eu acho que aquela de 50 por 198 tá compensando bem mais. Vou olhar ela lá. Apesar que não é a mesma marca, né? Mas... Essa aqui, ó. 50, 198. 4K. Ó, essa aqui, ó. Pega já uma caixa dessa aí. 43, 148. Ou eu pego aquela ali, ó. Mas aquela ali não é 4K. Ó, Cristal. Senta, minha filha. Vem aí, vem. Tá fechando o mercado. Vamos lá, apagar. Vamos lá, apagar. Pronto. TV paga. Já apaguei. Essa aqui vai ser pras crianças. Mais pra frente eu vou comprar, o mês que vem, comprar uma grandona que vai pra nossa sala. Ou pro nosso quarto, né? Aí aqui tá o chefinho jogando. Mamãe. Vira sim, meu filho, ó. Ah, ele não vira. Ele tá travado. Problema que trava. É. Mamãe, eu vou deixar os gatos. Então, eu tava pensando em pegar assim, ó, pro Apoli e pro Enra, ó. Sabe? Eles conseguem daí... Brincar. Ah, e não quebra, entendeu? Esse é legal. É bem... Tem uma proteção, né? E o chefão vai pagar o LED dele. Pê, você quer descer? Não, meu filho. Você tá descalço, ó lá. Nós já tá indo pra casa. Não, não vai pegar carrinho hoje. A mamãe não tem nem din-din, Pê. Nem money a mamãe não tem hoje. Ó, a gente tem que ir pro caixa, porque já avisaram que tem que ir pro caixa. Então, cara, não vai dar nem pra mim mostrar direito pra vocês as coisas, entendeu? Só vem pra isso mesmo. Beleza, aí chegando em casa, aí a gente conversa mais. Partiu pra casa. Passou um casal brigando ali agora, casal brasileiro. A polêmica. A mulher passou, eu pro cara e falou assim, é, mas se você fosse pelo menos um pouquinho mais proativo, você teria abrido a geladeira e soubesse que a gente não tinha isso em casa. Eita! Caraca, você escutou bem, hein? Eu passou do meu lado e eu não observei. Você passou do meu lado na minha cabeça? Eu não observei isso, não. Tá achada horrível. A mulher brigou com o cara. Eu acho que... O que que acontece? Aqui tem muito hispano, mas brasileiro quase não se vê. É raro, é raro. Vai ter dia que você vem no mercado e você não vê nenhum. Então eles não sabem que a gente é brasileiro. Acho que a gente é hispano. É. E o tem cara de índia? Parece mexicano. Olha lá, os meninos já sumiu lá na roupa lá. A gente vai ter que sair lá na outra saída e não vai precisar passar no caixa que a gente já pagou. Só mostrar, né? O comprovante ali na saída. E o Henry tá chorando. Por quê? Porque quer carrinho. Ai, que lindo esse vestido. Deixa eu ver. Olha que lindo, da Moana. Velho. Deve ficar maravilhoso, cara. Olha esse. Da Frozen. Olha esse. Ai, gente, que lindo. E a Cinderela? Esse é da Cinderela, olha. Cinderela. Gente, muito barato. 23 dólares. Aqui tem do quê? Da Cinderela Rosa, que é perfeito. A Magalhães. Ariel. Ariel. Ai, gente, da Bela. Olha que lindo. Da Minnie, hein. Nossa, da Ariel tá perfeito. Esse aqui, rosa, também tá perfeito. Olha esse. Olha o chapão lá, tá esperando. E a Bela Adormecida? A Bela Adormecida? Ai, que lindo esse. Vamos. Filha, você viu quantos vestidos? Viu? Olha lá o Mickey. Vem, Fih, vem. O Mickey toda vez que vem no mercado é esse show. Por isso tem que colocar no carrinho de gêmeos. Porém, a gente não achou quando chegou e tava chovendo. Então não tinha como ficar procurando lá no estacionamento, entendeu? A gente resolveu deixar eles andando mesmo a pé. Toda vez o Mickey chove. Ai, ele esquece, esquece. Ele já esqueceu. Por causa de um carrinho. Tá se achando porque tá falando um pouquinho de inglês. Ah, mas detonei ele agora com o americano, hein. Você mandou perguntar pra ele se ele tinha outra moldura de cor, perguntei. Se ele tinha outro aparelho, se comprava online. Cara, não fala inglês não, vamos falar com ele pra você. Tô me mirando bem. E eu vou falar com ele pra você. Eu tô falando espanhol, o povo não tá mais entendendo. Não tá entendendo? Não. Por quê? O povo fica olhando assim, mas sem entender. O meu espanhol já tá ficando estranho, eu acho. Ué, porque tá ficando estranho? Ah, tá, entendi. E assim eu percebo... Aí eu tô falando inglês, as partes que eu lembro. É, o bom é que você não tem vergonha, né? Eu tenho. Eu morro de vergonha. Eu tinha que ter vergonha na cara e já ter começado já o inglês. Cara, deixar pra última hora é fogo, viu? Mas já deveria ter começado, gente. Pegue no meu pé aí, fala, fala, pode falar, comentei bastante. Fala, chefa, vai estudar o inglês, pode falar. Assim vocês falando, vamos ver, né? Se eu crie vergonha na cara aí, começa. Porque preciso, gente, eu preciso. É difícil, não é fácil, não. Quem vai falar, ah, eu aprendi o inglês, é fácil. Não é fácil, não. Já comecei, já tive algumas aulas, mas parei. Cara, sério, eu preciso, é necessidade. Não tem quase ninguém, mas esses carros aí é tudo de funcionário. Cara, a gente deixa sempre pra última hora. Olha, incrível isso, velho. Ô, família, buscar pé, viu? A gente tinha que chegar em casa ainda e jantar. Eu não vou querer jantar, vou fazer uns hamburguesão pra mim lá. E vou mandar ver. Hoje já era. Galerinha, e hoje cedo já começamos com a notícia que ia ter furacão aqui na Flórida. Como eu comentei com vocês no começo do vídeo. E a gente ficou esperando, né? E eu sempre ali, ó, no aplicativo, olhando, né? Pra saber onde ele ia passar, qual a intensidade. Tava no nível 1, passou assim, perto de tampa. É na costa, né? Não chega a ser aqui. E o nome do furacão se chamava... Como que era o nome? Georgia. Não. Cristal. Mab, Mab, alguma coisa assim. Ai, gente, eu sei que eu fiquei assim, ó, com medo, tá? Porque a gente ia sair. E nem saímos por conta disso. Que é o local onde a gente ia sair e levar as crianças, né? Pra brincar. Tava fechado. Aí eu tinha escolhido um outro local pra levar as crianças pra brincar. E era pro lado de tampa, que tava passando do lado o furacão. Aí ele sumiu e tornou tempestade tropical. Que é chuva com vento muito forte. Então, assim, vai chover segunda, terça, semana inteira. Até quinta-feira vai chover. Aí sexta sai o sol. E espero que não venha, né? Tem até... Ai, não sei o nome do furacão. Chefinho. Ô, detonador de irmãos, né? Ó, meu Deus. Gente, tem até novembro. Lembrando que tem até novembro pra acontecer essas tempestades. Tempestade tropical, né? Esses furacões e tudo mais. Só que em tampa, na região de tampa, a gente tá em Orlando, né? Tampa é um pouquinho mais pra frente. Na região de lá, ainda eles viram o furacão no céu e chegando assim na terra, gente. Ele só não formou num... A categoria dele não deslanchou. Ainda bem que ficou. Só nenhum. Gente, olha o vento que tá. Não tá tão forte, não. Aqui que é a bachada, tá? É, porque... É, exatamente. Mas, tipo assim, aqui na Flórida, não venta, cara. Aqui é, tipo, sol quente e as árvores ficam tudo paradinhas. Só que agora com esse tempo, ó, de furacão... Nossa Senhora, hoje eu saí lá fora de casa e parecia que o ventinho ia me levar. Tão vento que tava forte lá com chuva. Né, Fê? É, se chama Tempestade Tropical. Olha lá. Chegamos em casa. Ó o vento, gente. Olha o vento. Meu Deus, deixa eu virar pra cá. Tá bastante vento, tá? Não sei se você está conseguindo ver na câmera. Cara, sério? Até ele me levando. E é um ventinho, tá, gente? Ventinho. Olha ali como é que fica. Sabe, os coqueiros. Árvore. E geralmente não fica assim. Vamos tirar a TV? Estão passando tudo por cima. Vai, Fê, tira a TV aí pra mãe. Ó, hamburguinzinho pronto. Hoje eu vou de hambúrguer, ó. Não quis comer comida. As crianças já estão comendo aqui. Ó, Fê. Come primeiro, depois bebe água. Vou dar pra cristalzinha. Eita, filha, vai. Nham, 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 nham. Você quer, Fê, Maikar? Olha o equipamento do chefão. Que ele comprou lá. Eu achei legalzinho. Achei grande até. Eu achei que ia ser metade disso. Ó lá. Aí vem com controlezinha. Tá sem bateria. Ah, tá sem bateria? Aí liga, ó. Ele, no controlezinho. Ele pega e acende. Até é um difusor, na verdade. Num lumia, assim. Mas fica bom. Pelo valor, eu achei legal. 24 horas. E tipo assim, ele é bem... É... Ó, é forte, pô. Ele é bem fixo, pesado. Ó, que legal. E aqui põe o celular, né? Só que esse celular aqui tinha que ser pra frente, no caso. Você coloca quando você quiser. Ah. Ah, tá aí, ó. Legal. Isso aí pra gravar, pô. Legal. Show de bola. Eu gostei. Galerinha, agora eu vou abrir a TV. Todo mundo já jantou. Subimos aqui pra cima. Vou colocar ela aqui pra vocês verem. Terem uma noção de tamanho, né? Mas é. É umas 50. Vou abrir aqui. Prontinho, né? Cristal. Agora eu vou pegar o controle. Olha o tamanhozinho do controle, gente. Agora eu vou configurar aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Verificando. Ué, deu errado. Bom, galerinha. Eu vou conectar aqui a internet. Mas só pra vocês terem uma noção, ó. Ficou ótimo. As crianças vão assistir aqui o desenho deles, né, fi? Aqui no quarto, por enquanto, é só essa. Não vou comprar outra, por enquanto. Mas depois eu vou colocar uma no quartinho deles. Outra vou colocar lá na sala. E é isso. Vamos ver quanto tempo essa televisão vai durar. Porque a gente já teve quatro. E as quatro quebrou. As quatro. Então vamos ver quanto tempo vai durar essa aí. Mas ficou ótimo. Tamanho bom, ó. Ficou em cima aqui, né? Nesse negócio é alto. Ele é firme. Se mexer, ele não tomba. Então acho que vai durar um pouquinho mais. Não é daquela grandona, mas tipo, quebra um galho pra caramba. Agora eu vou dar um jeito aqui nessas coisas. E vou colocar as crianças pra dormir, gente. Que já é tarde. Então vou finalizando por aqui. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo curtinho. Mas tá aqui, né? Pra tá aqui com vocês. E se inscreva no canal. Deixe seu like. Comenta bastante. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!